Violência no sudoeste do estado. Duas mulheres, uma delas uma pastora evangélica, foram sequestradas e mortas em vitória da conquista. O marido de uma das vítimas, que também é pastor, conseguiu escapar. O principal suspeito, segundo a polícia, é um outro pastor. Os corpos da pastora evangélica Marcilene Sampaio e da sobrinha dela, Ana Cristina, foram encontrados no fim da manhã de hoje, num terreno na saída para a Barra do Choça. De acordo com a polícia civil, as vítimas foram abordadas por três homens na estrada. Já o pastor Carlos Eduardo foi levado por dois criminosos, mas conseguiu fugir e chamar a polícia. A pastora e a sobrinha foram mortas apedradas. Na coletiva, a polícia civil apresentou os dois suspeitos presos por envolvimento no caso. De acordo com o delegado, o pastor Edmar dos Santos, que está foragido, é o autor dos assassinatos. Ele encomendou um crime por vingança. O pastor Carlos Eduardo e a mulher Marcilene Sampaio teriam fundado uma nova igreja no bairro Iracema, em Vitória da Conquista. Eles eram todos da mesma igreja, a pastora terminou saindo dessa igreja e juntamente levou vários fiéis com ela. A intenção era matar toda a família no sítio onde morava, próximo à Barra do Choça. Fábio de Jesus Santos, de 34 anos, foi preso pela polícia militar ainda na noite de ontem, próximo ao local do crime. Eu só dirigi o carro e fiquei o tempo todo com a Eduarda. E quem te chamou para participar? Edmar. Por meio de Fábio, a polícia chegou ao outro acusado, Adriano Silva Santos, de 36 anos, preso hoje pela manhã. De acordo com a polícia, ele ajudou diretamente o pastor Edmar na execução das vítimas. Eu fui porque Fábio me chamou. Não tenho intimidade com Edmar, é pouquíssimo. A polícia está à procura do pastor Edmar Santos. Nós pretendemos ainda prender em flagrante delito o pastor Edmar, esperamos que consigamos êxito. Se não conseguirmos, nós vamos representar pela prisão preventiva do mesmo.